Mas você veja, os americanos sempre estão com o dedinho nos casos brasileiros. Não dá para saber o que tem em troca disso. Às vezes até ameaça de embargo ou tecnologia, alguma coisa. Isso a gente vai demorar muito para saber. Isso é um caso velho. Agora você quer ver um caso que ficou famoso? Ah, a própria Operação Prato. Esse caso é muito louco. A Operação Prato foi investigada pelo primeiro comando aéreo do Pará, tudo. Eles fizeram fotos na época, o Capitão Uriangelo Lando, o Sargento Flávio. Esse é um dos mais famosos. Esse é um dos mais famosos. Teve vídeos também, Super 8. E existe uma infinidade de documentos. Os objetos pousavam também, deixavam marcas de pouso. Deixa eu mostrar aqui. Deixavam marcas de pouso. Inclusive eu vou perguntar de um caso que teve pouso também daqui a pouquinho. Ah, é legal. E isso aqui é um documento da época da Operação Prato? Que ele cita que um agente norte-americano estava junto. Nossa. Então a Operação Prato ela iniciou-se em 76, mas o boom dela foi em 77, 78, 79. Depois começaram a ocorrer alguns fatos já indo para a parte amazônica, o estado do Amazonas, a região ribeirinha ali, já no ano de 80, 81 até 84. Depois ultrapassou a fronteira lá para a Venezuela. Esse documento é um documento que não foi liberado no Arquivo Nacional porque o que tem lá são de 77, tem alguma coisa de 78, 79. Mas a missão de investigação desses fenômenos durou até 84. Esse é de 82. Esse documento ele é datado de 82, é um relatório de agente e ele fala de casos que ocorreram em outubro de 82 na região amazônica, no porto de Manacapuru e também no bairro Japim, que fica lá em Manaus. Agora o que tem de interessante nesse documento que foi doado para mim por um desses agentes que trabalharam na Operação Prato, isso em 77. O cara era lá do Maranhão, eu estive no Maranhão, foi inclusive um pesquisador chamado Rafael Sempele Durá, ele é espanhol, mas ufólogo que já estava residente no Brasil há muito tempo, e ele conheceu o Irangeolanda, era amigo pessoal dele. E ele falou, Ed, você vai lá para o Maranhão, vou te dar uma informação, vou te indicar um cara para você procurar lá, que talvez ele tenha alguma coisa, que foi justamente esse daí que me cedeu esse documento que ele participou. E aí olha o que fala na parte informativa. No porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de três civis e um agente militar norte-americano, John. Observamos em dois momentos que segue. Aí ele conta aqui o avistamento do objeto voador não identificado. Tem um caso aqui que o objeto era triangular, corpo luminoso triangular, deslocando-se a baixa altura, de sul para o norte. O relator, tenente Weber N. Amorim, da PEMAN, Polícia Militar do Amazonas, ou seja, notou que havia quatro luzes na sua estrutura, uma azul vermelha, uma roxa e uma amarela. Então, assim, existem documentos que mostram que os americanos estão sempre infiltrados e circulando. Operação Prato foi um exemplo. Outro caso famoso é o caso da noite oficial dos OVNIs. Sim, nossa, essa daí é... Que a Força Aérea Brasileira perseguiu mais de 20 objetos voadores não identificados que estavam saturando os sistemas de radares e invadiram o espaço aéreo literalmente. Teve vários estados, desde São José dos Campos até... São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas, Bahia. Vixe, teve muito caso. No sul do país teve dois desses objetos que chegaram, inclusive, a ir para o Uruguai. Nossa senhora. Eu conversei há algum tempo atrás com o Ariel Sanches, que é um coronel da Força Aérea Uruguaia, e ele disse que pediu, na época, informações para a aeronáutica brasileira para entender o que era aquilo que tinha invadido o espaço aéreo, já que tinha outros objetos dentro do território nacional. Mas dois ultrapassaram a fronteira e foram para o Uruguai. E eles, como tem uma comissão investigadora e receptora de assuntos referentes à OVNI, lá no Uruguai, então eles queriam saber mais, até para estudar e ver o que aconteceu. Na época da operação, dessa noite oficial dos OVNIs, saiu até em jornais que a Força Aérea informa o Sarney, ex-presidente da República Brasileira, sobre o fato. A gente ficou sabendo até que o Sarney foi acordado pelo Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima durante a noite, ele estava dormindo, porque era um assunto que inspirava risco. Em risco à segurança nacional. Não sabia o que que era. E assim, os únicos que podem autorizar a decolagem de aeronaves de interceptação é o presidente da República e, na sua ausência, o ministro da Aeronáutica. Como o presidente estava no país, então teve que ser acionado. Todos os presidentes brasileiros, eles são contextualizados a respeito desse fenômeno. Só que dentro de uma amplitude mais rasa. Não é fornecido tantas informações tão profundas do fenômeno para um presidente da República, até por questão de não vazar isso daí, né? Porque geralmente está dentro da área de inteligência. Mas aonde que eu quero chegar? Então, a noite oficial dos OVNIs também teve Telex norte-americano reportando o caso. Isso em 86. Isso aqui é um documento liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação Norte-Americano. E aqui em cima, esse Telex, Departamento de Defesa, fala o seguinte, ó. Três diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Aqui embaixo ele cita o Osiris Silva, que viu. Acho que o Osiris Silva estava até dentro de um dos aviões que viram. Porque eu lembro que esse caso, a primeira vez que eu vi sobre ele, foi no canal Aviões e Músicas do Lito. Ele conta a história e tal. E o Osiris Silva, acho que estava em São José dos Campos, chegando de um voo, uma coisa assim. E mesmo ele sendo da área da aviação, falou, ó, ninguém identificou o que é. Então, pode ser, é, a Força Aérea foi atrás, eles chegaram a querer fazer a interceptação, a mirar. Isso. Ele escreveu esse livro e ele conta o caso. Ele falou, chegaram a mirar, né, parar, e quando eles foram parar a mira do avião lá, do caça, eles sumiram, fugiram numa velocidade muito rápida, que o avião não conseguiu. 15 Mek, ele chegou a atingir uma velocidade de 15 Mek, 15 vezes a velocidade do som. A velocidade do som é 1.250. Enquanto que o caça do piloto estava a 1,02 Mek. Quer dizer, ele estava exatamente, praticamente, encostado na barreira do som. Então, e o objeto sai de 0 para 15, instantaneamente. Isso aqui é um dos militares, é o capitão Sérgio Fiúza. Ele contou para a gente que naquela noite, 19 de maio, mais de 2 mil militares viram o fenômeno. Ele estava numa base, que é a Escola de Especialista da Aeronáutica, a EER, em Guaratinguetá. E naquele momento eles estavam no pernoite lá fora. Aí, deu um blackout na instalação militar e eles passaram a observar as evoluções dos OVNIs naquela noite de 19 de maio de 86. Praticamente viram de camarote, né? E esse fenômeno da noite oficial dos OVNIs, ele foi legal, que ele foi uma onda de 10 dias. Ele começou 19 de maio e terminou dia 29 de maio de 86 com um objeto cilíndrico sobre Santos e várias bolinhas foram convergindo para esse objeto maior até que tudo desapareceu. Nessa noite de 29 de maio, 10 dias depois, o próprio sargento Sérgio Mota observou novamente o fenômeno, comunicou ao pessoal responsável em Brasília, em São Paulo. Eles já estavam sabendo do que estava acontecendo, mas resolveram não decolar as aeronaves de interceptação, porque na primeira decolagem não obteve nenhum sucesso e ia só gastar combustível e não ia acontecer nada. Então, ficou por isso mesmo. Quer dizer, se eles resolvessem atacar a gente nessa última aí, os aviões iam estar no chão. Falaram, ah, arrebenta tudo aí. E aí no final eles foram para esse objeto mais cilíndrico e foram embora. Nossa senhora. Então, veja que americano sempre está enfiado nessas coisas. É, e é curioso que às vezes, não sei se é exatamente, mas às vezes é mais fácil conseguir informação dos americanos do que do exército brasileiro aqui. Ó, esse aqui é o relatório oficial da aeronáutica sobre a noite oficial dos OVNIs. É um dos, né, porque existem vários documentos. Esse aí foi já o resumido, já o compilado. É aberto, esse é aberto. A gente tem muita coisa que é vazada, né? Que o termo, quando você consegue descobrir algum documento que é confidencial, ultra secreto, secreto, reservado, que não veio a público ainda, aí a gente chama de documento comprometido. O termo técnico dos militares é documento comprometido. Então, comprometeu aquela informação porque vazou. Dá um foco aqui pra nós, ô Campos. Aqui, ó. Também é outro relatório que deve ter umas... Esse daqui é o resumido, deve ter umas 10, 15 páginas também, né? É, tem outros anexos que mostram o depoimento dos pilotos, o que que eles viram, o que que acharam, não sei o quê. Então, tem as fitas dos áudios no momento da perseguição. Então, o piloto conversando com o anjo dele, que era o controlador, né? Que tá monitorando ali, inclusive, a gasolina dele pra ele voltar. Sempre tem alguém que é o seu contato em solo e tá monitorando toda a perseguição. E aí, essas comunicações em áudio que foram gravadas foram liberadas também no Arquivo Nacional. Só que naquela época que foi liberado, o Arquivo Nacional tava querendo cobrar. Então, se você quisesse um minuto, você ia pagar uma fortuna por um minuto. Só que eram vários áudios, é muito material. Então, você ia gastar ali alguns milhares de reais pra ter a fita na íntegra. Aí, o que que eu e o meu cunhado fizemos? Nós entramos com uma negociação junto ao Arquivo Nacional, a parte de ouvidoria, porque eu tinha uma permuta de material com eles, de material ufológico, tinha cedido algumas coisas, em contrapartida, eles tinham cedido outras. E aí, a gente pediu que fosse liberado gratuitamente pra nós ou que fosse disponibilizado ao público gratuitamente também, de alguma forma. Fosse aberto, né? É. A fita de... tem uma fita também de OVNI que tinha lá. Nós chegamos a pagar, porque o governo não tem dinheiro pra fazer a conversão de uma fita Super 8 para o VH... Pra MP4. Pra modernizar ela, né? É, em MP4. Isso perde o tempo também, né? Que vai ficando lá. Isso. Então, e nós pagamos isso pro Arquivo Nacional. Então, aí começou aquela negociação, demorou mais de um ano, até que eles toparam. E aí foi feita toda a conversão e disponibilizado gratuitamente pra todo mundo. Então, foi um sucesso que nós obtivemos nessa negociação. E hoje, as pessoas que têm esses áudios aí, é graças a essa negociação que eu e o Joseph Prado fizemos junto ao Arquivo Nacional, em prol da ufologia brasileira. Então, foi algo bem bacana. No canal Enigmas e Mistérios, né? Do YouTube, que eu tenho, a gente tem alguns desses áudios legendados também, até pra facilitar ali, né? O entendimento das pessoas e vale a pena conhecer esse teor, né? Da noite oficial dos óbvios. Imagina o tanto de coisa. Ok, esse vocês compraram, foram lá e conseguiram pegar, né? Imagina o tanto de coisa. Não, nós não compramos, não. Ah, não. Mas vocês conseguiram esse material. Nós conseguimos de graça por causa da permuta que a gente tinha. Mas imagina o tanto de coisa que se perdeu nesse caminho, né? Porque essa vocês ainda conseguiram resgatar. O tanto de documento, não só na parte de ufologia, mas o tanto de documento importante, interessante, que acaba se perdendo no tempo, porque não se disponibiliza, chega a ser até triste, né? E tem alguns militares que nos procuraram também, que detinham documentos que não chegaram a ficar dentro dos arquivos militares. Ou, de alguma forma, foram aliviados de lá, né? Desviados de lá, né? Mas eu vou explicar como que foi esse desvio aí, até pra gente entender melhor isso. Mas eu vou explicar como que foi esse desvio aí, até pra gente entender melhor isso. E aí E aí